MÓXIMA Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ari, ai, oh Oba, oba, oba Eu acho sim que a tua voz preencheu essa sala Porém, acho também, por outro lado Que você se comunicou muito mal conosco Adoro isso que você faz Pra mim é sim Marco Não achei que você tem esse dom todo Bom, Juliana Você tem um não do Marco Mas você tem um sim da Paula Dá uma chance, cara Eu vou Eu vou me entregar É difícil, Juliana, porque quem tá indo pro teatro Realmente tá num nível muito acima Quantos anos você tem? 23 Obrigada Juliana Você tem um sim Você tá em São Paulo Dá um abraço Querida, se solta Arrebenta no teatro Vai lá, Juliana Bomba, tá? Obrigada Eu vou ganhar você, Marca, Marca Eu vou ver São Paulo Eu vou ver São Paulo